Começando mais um dia por aqui, como vocês estão? Trouxe vocês em uma loja aqui que vende tênis, enfim, vários artigos esportivos Eu quero ver se tem um modelo específico de tênis que eu tô querendo experimentar pra ver se eu gosto e tal E todas as coisas estão em promoção aqui nos Estados Unidos, quer dizer, não todas, mas a maior parte das coisas Enfim, tem várias promoções por conta do 4 de julho, hoje é dia 3 de julho, 4 de julho é amanhã Então tem várias promoções e eu vou ver se o tênis que eu gosto está na promoção assim por acaso, gente Então bora comigo Essa é a loja que a gente veio agora, rezem pra ter o meu tênis, gente Gente, tem essa opção de tênis, tem esse outro aqui, mas eu queria um que é inteirinho branco Que eu acho que é mais versátil, até pra usar no dia a dia, porque esse tênis é muito confortável O que vocês acham desse daqui, vocês gostam ou não? Me contem Eu queria a versão feminina desse daqui, aí perguntei pra ele se tem o meu tamanho nesse daqui que é masculino Porque ele é um pouco mais branco, só ele falou que a única diferença é essa Eu, pra falar a verdade, não ligo muito, mas eu queria experimentar ele no pé Esperando o Gi ver e decidir a meia dele, porque meu tênis aqui realmente não tinha, gente Tá imunda A meia tá imunda? Tem que escolher uma outra, então Tem que olhar melhor Eu tô vendo se eu acho o tênis aqui na internet, gente Preciso do tamanho 9, que eu gosto dele bem confortável Vamos ver se eu acho disponível em alguma loja Eu achei em uma outra loja deles, então a gente tá indo nessa outra loja que fica daqui 4 milhas E aí o Gi vai comprar a meia dele lá também Voltamos pro carro, eu achei uma loja aqui pertinho que tem ele disponível, gente Então a gente vai nessa loja pra poder conseguir ver se consigo comprar ou experimentar e tal Porque eu consegui um cupom online, aí eu não sei se eu preciso realmente comprar online Se eu consigo conversar com eles Bora lá, que eu tô muito ansiosa, gente Porque esse tênis que eu tô, eu amo ele Só que eu comprei ele um pouco apertado, então ele é muito desconfortável pra ficar andando aqui Então, viremos Rezem pra ter mesmo, gente A gente veio até aqui Tomara que tenha disponível, de fato Gente, eu acho que aqui tem Eles foram buscar lá dentro, eu tô esperando faz um século Tô ansiosa, vou mostrar ele pra vocês Pera lá Ó, esse daqui é bem mais bonito do que o masculino Ele é inteirinho prateado, tá vendo? Ai, eu achei ele lindo Espero que tenha Mostrava na internet, vocês viram, né? Mas às vezes a gente chega na loja e não tem Exatamente ele, gente Vamos ver Achamos o tênis, gente Esse aqui tá com uma sujeirinha aqui, ó Vocês tão vendo? De caneta Então eu pedi pra ele pegar um outro E acho que eu vou levar, gente Finalmente um tênis gostoso pra gente poder andar Pronto, gente Vamos pagar o tênis, então Pagamos o nosso tênis, gente Comprei Eu gostei dele Eu acho que ele vai ser bem útil Acho que eu vou usar o Ruris Então, agora eu tô esperando o dia pagar Que ele foi comprar uma meia Pera aí, deixa eu parar aqui Porque senão a luz fica doida E depois eu fico reclamando que a luz tá doida, né? Mas tô esperando o dia pagar E aí não sei se a gente vai em algum lugar Ou se a gente vai comer alguma coisa Mas que eu tô começando Fica com fome Eu duvido vocês adivinharem Aonde que a gente veio comer, gente Um lugar que a gente quase não vem comer Inclusive, acho que no último vlog A gente tava aqui Viemos No in and out Bora comer, gente Chegou a nossa comida, gente Hora de comer Muito feliz, muito animada Eu amo esse lunch, sério Melhor da vida inteira Já comemos Agora a gente só tá terminando de tomar a coca aqui Agora bora, gente Vamos Voltamos Vou retocar o meu lip balm Agora eu tô amando esse daqui Da Summer Fridays Já mostrei pra vocês em um outro vlog Inclusive, eu tô editando esse vlog hoje Ó Ele é muito, muito, muito bom Juro Maravilhoso Eu quero comprar outro até Pra levar estoque pro Brasil E eu tô pensando muito aqui, gente Eu sou dessas Eu já tava querendo sair com o tênis do pé Na loja E eu penso Se eu coloco ele Ele é muito lindo, gente Eu vou mostrar pra vocês, ó A caixa da Nike mudou Não é mais aquela caixa laranja E Ele está aqui, gente Vamos abrir Olha que bebê mais lindo Ele é branquinho do jeitinho que eu queria, ó Tá vendo? Muito lindo Tô amando Mas eu não posso destruir ele Porque eu sou muito boa em sujar tênis Então eu não posso destruir ele Mas maravilhoso Sério Eu amei Amei muito O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber Ele é o Pegsus 40 Lindo Eu nunca gravei mostrando aqui pela frente Chegando na Sephora Então olha que bonita a rua Isso que tá em Reforma, tá, gente? Vocês conseguem ver que tem as coisas aqui da Reforma Mas é um dos meus lugares favoritos aqui de Houston Vou mostrar pra vocês Aqui tem várias lojas A gente vai passar na frente da Brandy Melville também Ah, vamos entrar E aqui basicamente ficam várias lojas mais chiques, assim E são bem bonitas as lojas também A estética das lojas Tá vendo? Vocês conseguem ver aqui, né? Tá tudo decorado porque é 4 de julho amanhã Então por isso que tem essas decorações na frente das lojas Ó, vou mostrar pra vocês Aqui Tá vendo esses chapéus? Gente, eu preciso pesquisar o plural de chapéu ou chapéus Mas é bem bonito Olha, tá dando reflexo aqui de dentro do carro Bem legal mesmo A gente vai passar na frente da Brandy Melville ali na frente A gente vai passar na frente e ali na frente Mas é isso mesmo, gente A Brandy Melville vai ficar bem aqui, ó Bem na frente da Apple Então, olha lá Brandy Melville bem aqui Essa loja branca Então é aqui que eu comprei quase todas as minhas peças da Brandy Melville E bem aqui na frente tem a Apple E ali no fundo dessa rua fica a Sephora A gente tá indo lá na Sephora que eu preciso devolver Vou mostrar pra vocês Então, eu comprei esse olhinho aqui da Dizu Vou mostrar pra vocês, ó Esse olhinho pequenininho Só que daí eu entrei no site deles e tinha um combo que compensava muito Era o olhinho maior Por um preço mais barato que tava aqui na Sephora E ainda vinha um mini shampoo e condicionador Só que ele é um mini, mas não é tão mini Tipo, acho que tem 70ml, se eu não me engano Então dá pra usar algumas vezes, assim Não é aquela super quantidade Mas já é alguma coisa Então eu decidi que eu vou devolver esse mini Porque não tem necessidade de eu ficar com os dois Vou falar pra vocês que eu queria ficar Eu queria muito ficar, gente Porque assim, eu acho que ele é um dos melhores olhinhos que eu já usei na minha vida Mas eu vou devolver Porque daí eu compro outras coisas pra testar com vocês Então vou lá na Sephora agora devolver Eu acho que eu nem vou levar a câmera Pra não ficar gravando enquanto devolvo Enfim, eu não gosto muito de fazer essas coisas burocráticas gravando, né Então... Bora lá devolver esse olhinho, gente Voltamos, então Deu tudo certo com a troca Troca, gente Eu ia devolver Mas aí eu achei O Lip Balm da Summer Fridays Na outra cor que eu queria Que é a Brown Sugar Então... Eu ia devolver Mas de repente eu acabei com esse Lip Balm Então eu troquei ele por esse Lip Balm Deu uma diferença de um dólar E eles vão colocar direto no meu cartão Então vai cair direto no meu cartão Ah, eu tô tão feliz, gente Sério Agora Bora que eu vou com vocês Acho que numa loja que chama Bad Bath & Beyond Essa loja tá fechando Então eu vou até lá com vocês Pra gente poder ver o que a gente acha de bom nessa loja Então... Bora Chegamos aqui na Bad Bath & Beyond A gente veio na Bad Bath & Beyond no outro vídeo também Mas isso aqui é em outro lugar Pra ver se tem mais coisa boa por aqui Então bora Ó, toda loja tem desconto Toda loja tá com promoção Então a gente tem que realmente ir olhando com paciência Porque acha muita coisa boa O que eu gostei na loja, gente? Inalador Vocês sabem que eu tenho rinite Então sempre ataca Gente, achei esse inalador tão legal O meu deve ser tipo De R$1.997 Nunca mais comprei Porque ele funciona E aí a gente nunca comprou outro Mas olha que legal Eu acho Que custa R$59 E aí tá tudo com metade do preço Então custa R$30 Gente Ai, preguiça de gastar R$30 No inalador Mas achei ele muito legal Porque ele é portátil Ó, pequenininho Muito bonitinho A gente tá dando uma olhada Nas coisas aqui na loja E assim que chegar na área de beleza Eu vou gravar mais coisas pra vocês Quase não tem nada mais De produtos de cabelo Vocês estão vendo? Super vazio O lado de cá também tá super vazio Não tem quase nada E vendiam uns produtos bons Então eu tô procurando Olhando bem Pra ver se não tem nada Que ficou pra trás Igual aquele esmalte Que eu comprei Sabe? Vamos ver aqui atrás Eu quero achar a área de esmalte Também Aqui são mais tintas de cabelo Alguns outros produtos de cabelo também Ó Mas acho que nada muito assim Ó, achei uma máscara da L'Oreal Só que R$40 Sai R$20 Meio caro, né? Achei esse outro mousse de volume Da L'Oreal R$6,99 Sai R$3,00 e pouco Vou segurar esse Vocês sabem que minha avó gosta Desses produtos de volume Então eu vou mandar pra ela E olha o que eu achei O que que é esse daqui da Redken? Um condicionador da Redken Só que se eu comprar esse condicionador Eu vou querer comprar o shampoo também O que que eu vou levar daqui, gente? Esse condicionador da Redken Que vai sair R$10 Tá compensando Depois eu procuro o shampoo Se eu gostar Isso aqui Eu sempre quis comprar Só que eu tinha dó De gastar R$10 Nisso, né? Então eu sei pela metade do preço Agora chegou o momento E esse mousse de volume Pra minha avó também Você também Voltei, gente Muitos achados Muitos achados Eu tô amando nessa loja Que eu tô achando coisa boa E o que que eu gosto dessa loja É que é literalmente uma loja, entendeu? Quando a gente vai na Ross É uma bagunça absurda Você fica meio perdido Tem um monte de porcaria no meio E aqui A gente tem esses achados incríveis Então vale muito a pena O que eu comprei? Isso aqui Eu sempre quis comprar Ele é como se fosse um alcoinho É um hand sanitizer Como se fosse um álcool Em spray E eu achei ele muito legal Eu não sei se vai dar Pra encher ele Depois que ele acabar Com um álcool normal e tal Mas eu amo Essa embalagenzinha Ele é bem fininho Então ele é bem prático Eu sempre quis comprar Mas eu tinha dó E aí agora eu achei E eu falei vai Comprei também Esse mousse de volume Da L'Oreal Não sei como é que ele funciona Eu vou levar ele pra minha avó Então não faço ideia De como funciona isso E Um condicionador Da Headcan Gente Amei esse condicionador Cranberry oil Ele é pra cabelos coloridos Então ele deve ser bem potente Deve deixar o cabelo Com bastante brilho Eu amei Sério Ansiosa pra lavar o cabelo De novo Pra gente poder testar E agora O que a gente vai fazer A gente vai em outra Bad Bath & Beyond Por quê? Porque eu amei Esse momento de descoberta Então a gente vai em outra loja Pra ver se tem alguma coisa de bom Bora Desistimos da Bad Bath & Beyond Agora Talvez a gente vá mais tarde Ou talvez a gente vá No próximo vlog aqui do canal E a gente veio aqui no Walmart Gente Então Bora pro Walmart juntos Vamos lá Entrar aqui no Walmart então Talvez eu mostre um pouquinho Da área de beleza Quero olhar também A área das luzes Que tem os tripés E tudo mais Então vamos A gente veio aqui Pra ver essas camisetas De academia Elas custam 9 dólares Sai menos do que 50 reais E aí o Gi veio ver Se o material é bom Enfim Se ela veste bem A gente achou essa cor Que tá bem bonita Achei essa cor bem legal E aí tem azul Tem esse outro verdinho Que eu particularmente Não gosto tanto Cinza Branca E preta Acho que ele vai levar Essa marrom aqui Aí eu vou contando Pra vocês os detalhes Daqui a pouco O Gi vai levar Dessa cor que eu mostrei Pra vocês E não tinha branca Então ele escaneou O código de barras E a gente tá olhando aqui Vamos descobrir em que loja tem Aí a gente consegue Até lá pra buscar A gente voltou aqui Pra ver essa luz Que a gente gostou Porque ela vem em duas luzes E tem esse tripé Só que o único ponto ruim Na verdade são dois A gente não sabe Qual que é a potência Dessa luz E a gente não sabe Se... A gente não sabe não A gente sabe isso Gente Ela funciona só na tomada Então isso é meio Não é muito bom E também a altura do tripé Eu acho que não é muito boa Acho que foi esse daqui Que parece ser muito legal Ele tem as luzes Só que ele tá com a bateria fraca Então a gente não consegue testar Pra ver se ele é bom ou não Tava perto já É Olha que legal Achei muito legal E a MagSafe Então tipo Meu celular tá Conectado por imã O Gi vai tirar Pra vocês verem Olha lá Eu achei legal Pra poder gravar em casa Fazer live pra vocês Não sei O que vocês acham? Vai... A gente vai avaliar Por enquanto a gente não vai levar Mas A gente vai pensar A gente tá pesquisando Olhando as coisas Pra encontrar realmente A melhor opção Sabe? Então a gente olhou essa luz Aqui também Mas eu não sei se eu achei ela muito legal Por esses motivos Que eu falei pra vocês A gente tá realmente olhando Eu quero arrumar uma coisa Realmente boa Porque eu não gosto tanto Quando eu gravo tiktok Em casa por exemplo Então gente Eu quero encontrar A melhor opção Pra conseguir resolver A minha vida aqui Porque aqui as coisas são boas São baratas E tem aquela empolgação De compra também Que eu não tenho no Brasil Eu prefiro ver E comprar essas coisas Pessoalmente Eu não sou muito boa De comprar online Porque eu fico com preguiça Então tem que pegar Aquela empolgação No momento Tipo Uau Essa luz é muito boa E aí eu acabo levando Eu não gosto de deixar Muito tempo assim Pensando e tal Porque daí eu desisto Mas a gente Acho que não vai levar Nada por enquanto Viemos aqui na área de beleza Olha isso A maior parte dos produtos Fechados no armarinho Você tem que chamar A moça que fica Pro lado de lá Ela tá sentada Não vou mostrar Obviamente Mas se você quiser Alguma coisa Você chama ela Que ela abre Gente eu amo isso aqui Atualmente vende no Brasil Também pela Amazon Aqui custa Aqui custa 5,48 Maria E ela é muito boa Sério Muito, muito boa Aqui tem alguns esmaltes Vamos ver Nada muito útil Gente Não tô muito empolgada Pra comprar essas coisas Dessa vez Pra falar a verdade Ó Eu comprei esse daqui No último vlog com vocês E paguei 5 dólares Aqui tá 9,94 Sabe o que eu queria Isso aqui ó E eu tô pensando Em levar pra vender Pra vocês também Porque é muito Muito, muito bom Eu queria saber Só quanto tá Deixa eu ver Se eu descubro quanto tá Hora de pagar E vocês me perguntam Ó Por que que eu não gosto Do Walmart Porque aqui eu chego E sempre tem essas coisas Ó A telinha tá quebrada Vou ter que mudar de lugar Tá vendo Por isso que eu falo Pra vocês Que eu não gosto Tanto do Walmart Eu não tenho esses problemas Na Target No ITB Por exemplo Deixa o chão que funciona 2,97 Bora pagar então Vamos lá O outro motivo Que eu não sou muito Fã do Walmart O chão Sujo Com coisa derrubada Tá vendo Ó É bem É bem sujo Gente E o que que eu falo Pra vocês Gente Eu vou explicar Porque as vezes Eu falo essas coisas aqui E vocês falam Ai Mari Você é muito chata Você reclama muito Mas gente Eu não tô comparando Tipo Obviamente Com o Brasil Por quê Apesar que eu acho Que a gente é mais limpo Que isso Tá gente Eu acho Que a gente não encontra Nesse supermercado Sujo assim Lá no Brasil Não Pelo menos Os que eu vou Não são assim E O que que eu percebi É que Comparando o Walmart Por exemplo Com a Target A Target É muito mais limpa Você normalmente Não encontra essas coisas Principalmente no chão Ponto 2 Nem Target Assim gente O supermercado Que a gente compra Que compra Realmente de comida E tal Chama ITB Também é muito mais limpo Então É nesse ponto Que eu falo pra vocês Do Walmart Sabe E o outro ponto Que eu falo pra vocês Peraí que eu preciso Acho que for o cinto Porque o carro Tá pitando Outro ponto Que eu falo pra vocês É que vocês normalmente Não encontram Por exemplo O caixa pifado Do nada Sabe Sem nenhum aviso Tem caixa pifado Tem caixa pifado Mas tem um aviso Tipo Ah Esse caixa Quebrado Quebrado Entende Aqui Eu não vejo Tanto No Walmart De modo geral Então Por isso Que o Walmart Não é meu favorito Mas Ele acaba sendo Mais barato Comparado a outros Principalmente Algumas coisas Que você vai comprar Não é tudo Tá gente Mas algumas coisas Compensam mais No Walmart De fato E eu espero Muito que vocês Tenham gostado De passar o dia Comigo Se vocês gostaram Já deixa um like Já se inscreve Aqui no canal Que vem muitos Outros vlogs Por aqui Eu tô de olho Como eu falei Pra vocês No que vocês vão Mandando de sugestão No que vocês Querem ver Por aqui Então não esquece De comentar Também Que eu tô Sempre de olho Gente Um beijo Muito grande E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau